O ministério da PESSA Melodinha de Brasília, melodinha Melodinha Deus é presencial Falei com o Paulo Guedes agora de manhã A notícia foi muito bem-vinda Um dia trabalhando a mesa em cima disso De forma reservada, obviamente Houve o anúncio São mais de 100 requisitos Para você ser aceito Estamos bastante adiantados Inclusive na frente da Argentina E as vantagens do Brasil são muitas Que vale o nosso país Entrar na primeira divisão O senhor imagina a possibilidade do país Entrar ainda até o investidor Eu não posso falar em prazo Não é o presidente do Trump O Trump já estava lá Depende de outros países também Nós estamos vencendo resistência E mostrando que o Brasil é um país viável O senhor chegou a receber alguma sinalização Do presidente Trump Eu não posso entrar em detalhes Tudo que eu tenho de conversa Qualquer chefe de Estado é reservado O presidente A Caixa tem feito um trabalho importantíssimo Com algumas mudanças Proporcionando à população algumas vantagens hoje em dia Seria possível dentro lá do FGTS Sair alguma coisa voltada para a reforma? Olha, eu não posso falar pelo presidente da Caixa E conversar com ele É ele que deu a Teve a iniciativa de reduzir aí A taxa do cheque especial Que estava em média 13 Na Caixa está 5 Os outros bancos agora em comum acordo Com a CVM e o Banco Central Que viram passar para 8 Sem taxas outras quaisquer Como tem um partido que está me questionando aí Não sei porquê Mas não leu o que estava acontecendo E questiona Mas essa questão da economia está indo bem também E a diminuição do cheque Da taxa do que é um sinal Que o Brasil está dando certo A economia está rodando essa roda Estamos tendo emprego Estamos recuperando a confiança no mundo Essa própria decisão Essa finalização Mais uma do que tem para o FGTS Mostra que realmente vai vir Que não caminhar O ministério tem uma agenda agora Com o ministro Beto Boqueque Meu Deus do céu É no ministério? É lá no ministério É a questão do gás, se não me engano Combustível Não é apenas Vai tratar também Onde estive com o Rodrigo Maia Conversei com o ministro de Estação também Não é apenas a venda direta do etanol Para o posto de combustível É de outros derivados também Nós importamos óleo e diesel, gasolina Por que não do porto e diretamente do posto de gasolina? Por que tem que viajar centenas de quilômetros? Isso depende de uma decisão da Agenda ANP Mas conversando com o Rodrigo Maia Muitas vezes não depende da decisão deles Depende de revogar uma decisão O Congresso tem poder para revogar essa decisão Presidente, o deputado Silas Câmara vai estar nessa reunião Ele defende o subsídio às igrejas na questão da conta de energia Isso vai ser discutido também? Se for discutido a gente decide Depende de um decreto meu Agora, tudo cai no meu colo, tudo E só vale depois que eu assinar O Brasil é um país dos subsídios 4% do PIB vai para subsídios A gente pretende, já sinalizamos Porque queremos botar um ponto final No setembro da decisão também Na semana que vem Sobre os concentrados lá da Zona Franca de Manaus E que vai ser discutido esse assunto também Então, o nosso caminho é liberdade econômica Livre mercado É uma economia completamente diferente do que vinha sendo adotado nos últimos anos Presidente, o senhor está com certeza? Presidente, o senhor está com certeza? Eu estou apaixonado por você Eu estou com certeza em casar contigo Apaixonado é uma coisa, casado é outra O casamento é com a assinatura Até o altar ali, o padre pergunta, né? Quem concorda, quem está contra Fale agora, o cara se vai acendo Pode deixar que a decisão Você procura atender a toda a sociedade Os militares vão estar no INSS até o fim do mês, presidente? Não é questão de militar É que a legislação diz que você pode Não é convocar, né? Eles podem aceitar o convite Para trabalhar O senhor está ganhando 30% dos seus proventos Não tem qualquer encargo trabalhista Não tem nada, então é muito simples Então a primeira ideia é realmente Convidar os militares a participar desse multirão Para a gente diminuir essa fila enorme que está no INSS Quando sai o decreto, presidente? A polícia sai hoje Estão discutindo Mas a gente não pode fazer decreto Mas a gente não pode desfazer não, né? É mais rápido possível E o senhor sabe quais serão os militares? Não, qualquer militar Qualquer militar Lógico, tem que ter um treinamento antes Se ele é aprovado o treinamento Ele é quase como um atendente Juntar papelada, orientar É esse trabalho aí Presidente, servidores das agências Têm de forma positiva As indicações mais cegas que o senhor tem feito O senhor tem previsão para fazer As indicações que está privadas das agências? Olha, você pode ver As agências Elas passam desapercebidas Perante a sociedade Mas as decisões de grandes partes As políticas não passam por lá E nós estamos mostrando No caso da ANEEL Da Energia Solar Nós tiramos da Penumbra ANEEL Tem muita rede boa lá dentro Mas as decisões muitas vezes Não são aquelas que interessam ao povo brasileiro O povo esse é o qual nós devemos Neodade Então não estamos mostrando isso aí Eu tenho conversado com alguns integrantes Atrás da agência Está sendo muito boa a conversa Em especial a Anvisa E eu, lógico, Os vinte e poucas indicações desse ano Serão Obedecidos O critério técnico A Anvisa botamos um almirante Não é um almirante, né? É um médico Ele tem um profundo conhecimento Do que ele fez E o que faz E a questão do canabidiol Teve em diante de parte A decisão dele A ANVISA não Na verdade Era uma porta aberta Para o plantio de maconha Não somos contra o tratamento Via canabidiol Mas não da forma Como queriam fazer por lá Então ele ajudou E muito De um modo que O placar final Foi 3 a 1 Contra o que poderia ser A plantio de maconha no Brasil E o senhor tem que ir Para mais a bonificação das agências? Não, tem umas vinte e poucas, né? A gente sempre Trinta dias antes de vencer o prazo Eu não conheço gente para indicar Eu tenho que procurar pessoas Eu não conheço Indicar pessoas Que queiram realmente Assumir esse compromisso Porque as agências Mexem algumas Com centenas de bilhões de reais Por exemplo, a ANVISA É muito importante Não pode Se protelar por muito tempo A liberação A liberação Das pautas O que interessa é a sociedade O que vai estar trabalhando Em cima de uma agora Tem um médico Que já fez uma prova Fora do Brasil Que ele não pode fazer Um cidadão Que se acidentou E teve fratura da cervical Então Se for esse tratamento Iniciado até o quarto dia Ele pode ser uma pessoa normal Em um ano e pouco Isso está parado na ANVISA Eu por exemplo Vamos supor Se eu for um acidente agora Eu quero esse produto Igual a tal da fosfetano-lamina sintética Mas aprovamos na Câmara Em tempo réc E depois a ANVISA Lá atrás Entrou que o processo Ele não eliminou O Supremo Tribunal Federal Então a mesma fosf Que é feita nos Estados Unidos Vem para cá Como um suplemento alimentar Mas tem certas coisas Que não dá para esperar Quem está morrendo Quem vai ficar tetraprédito A vida à toa Ela tem pressa E ele aceita muitas vezes Ser Porque não vai ser cobaia Porque o que vai ser ministrado Para ele Não tem efeito colateral Pode não Não restabelecer Aquele canal ali Aquele canal Que leva ali A Os movimentos A Os demais membros É A questão das agências É importante Há pouco tempo Tive um problema com uma agência Para indicar uma pessoa E estava tendo problemas Não por nossa parte Mas não vai de nada Para nada E o ministro chegou a um ponto E falou assim Eu vou pedir intermissão Porque qualquer negócio Que se faz De fora para dentro do Brasil Aqui dentro O pessoal olha o perfil da agência Se o perfil da agência for Para complicar Vocês entenderam né A gente não vai fazer Não vai ter negócio Eu vou ser um ministro E não vou poder fazer o que eu quero Estão vencendo a resistência E indicamos a pessoa E está tudo certo E qual a falta com as materras hoje? O que é o meu projeto? O senhor tem Os materras Tem uma falta bastante longa né Uma falta ali Uma areia da Damaise Tem alguma coisa a ver com a Ancine por exemplo? Ah não sei Sobre o que? A Ancine A Ancine já está começando por isso Presidente Sobre os subsídios das igrejas A Corte de Luz O senhor pode talvez retirar algum outro subsídio Para inserir esse? Tem que chegar para mim Está certo Tem que chegar para mim Para ele provocar Porque eu não posso ficar Algumas Alguns problemas Eu estou buscando solução Tem iniciativa para isso Como tive com o Surfista Que há 20 e poucos anos Ficou tetraprédito né Coincidência Sobre impostos de cadeira de roda Com equilibrador de queixo E eu conversei ontem Com o Tostes Que é da Receita Já mandou para mim Quanto é o imposto Eu devo conversar com ele Hoje de amanhã Dentro da legalidade Que eu não posso Na canetada aí Vamos diminuir Se é possível E vai diminuir o imposto Para importar esse tipo de material Algumas coisas E eu vou atrás Como por exemplo Mais ou menos o seguinte Tacógrafo Tinha um prazo Para você fazer uma nova aferição Um órgão aí Que ia diminuir para a metade Para que diminuir a metade? Para que? Para encher o saco do cara lá Que está dirigindo um caminhão Uma van É só para encher o saco dele Para não falar outra coisa mais grave Então está tomando providência Se não resolver Conversa com o Rodrigo Maio Com o Davi Alcolumbre Via projeto da Casa Ativa A gente revoca isso aí Ou seja, as agências São importantes Elas são autônomas Mas não são soberanas Então o problema Se chegar para mim A gente busca a solução Analisa E busca a solução Presidente Algum respeito Marcelo Crivella Crivela Crivela Não é que não foi recebido Jornal O Globo Crivella vai a Brasília E Bolsonaro Não recebe Tem nada a ver Mas ele pediu para ser recebido com o senão? Nem sabia que ele estava Fiquei sabendo Ontem Eu falei Olha, hoje acho que faço na agenda Falar com eles Eu tenho o dever De receber Qualquer autoridade Prefeito Governador Quem for Obviamente Dentro do meu tempo Para buscar a solução Ajudar se for o caso Então nada contra o Crivella Muito pelo contrário Foi meu colega de exército Por oito anos Foi tenente do exército 22 BI lá de Barra Mansa E vamos ver o que ele quer Não discuto política Se meu partido não tiver candidato Não vou me meter em política municipal No corrente ano Ponto final Presidente Alguns evangélicos comentam Que uma alternativa Para a questão dos subsídios As contas de luz Poderia ser a liberação De linhas de crédito BDS Caixa E Banco do Brasil Para a construção ali De usinas fotovoltaicas O que o senhor acha da ideia? Excelente Tem igrejas aí Isso é para tempos pequenos Já tem a isenção Os tempos grandes Pode fazer isso aí Está chegando aí pessoal Vocês vão estar vivos ainda Vai demorar muito A bateria Olha só Só nós temos Niob e grafeno Opa Recarregável A última projeção Agora Recarregável em 6 minutos E num carro com energia elétrica Ele tem uma autonomia de 300km Olha a evolução Vou estar acho que final de fevereiro Começo de março Eu vou estar nos Estados Unidos Um estado Onde vai ser apresentada para mim A transmissão de energia elétrica Sem meios físicos Imaginou? Resolveu a muda de Roranho O problema de Roranho vai ter resolvido Não tem que pagar pedágio para índio Não tem que submeter A chaque de ONG Para que prestem Em grande parte As ONG prestem para a chaque Para mentir Para sacanear Tanto é que estou aguardando a solução Daquele emprego Das queimadas lá Ongueiro tocando fogo na floresta E botando na minha conta Quando eu falei O mundo caiu na minha cabeça Mas depois vem a realidade aí Mais uma coisa? Presidente Eu não vou viajar o Brasil Aí não vou Essa foi estimular Quando já ligaram para mim no Ceará Agora em Pernambuco também Foi quase uma videoconferência Conversei com o pessoal Eu não posso viajar o Brasil E afinal de contas Não seria esse o meu papel Agora eu agradeço A todos aqueles Que estão de forma voluntária Aí nos cartórios Reconhecendo firma Mandando também A gente espera brevemente Criar um novo partido Que não vai ter fundão Nesse ano nem em 2022 Não vai usar Porque é o dinheiro Que sai realmente do povo Que podia ser aplicado melhor E o trocal Agora é uma fonte de receita De qualquer partido O meu partido vai receber E não Se eu for eleito Obviamente Se eu for eleito Não vamos usar esse recurso aí Vamos trabalhar para isso Vocês não gostam Continua aí pessoal Vê o povo agora aí Tem quantos dias aí? 10 mil Tem 10 mil Obrigada. É verdade. Vamos lá para o presidente. Tem que morar com ele. Que morar com ele. É isso. Vai ser usado vocês. Deixa eu entrar uma foto. Eu vou comprar. Você manda um trabalho. É verdade. Já estou bem forte. Que prazer Vai Vai Aqui Vai Obrigado Cuida dele Cuida dele E aí a outra Vai 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 Bolsonaro 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 Vitor 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 Presidente Nós viemos do Mato Grosso Vamos tirar uma foto aqui, por favor Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê?